Que interdição né, que tá rolando, a parada tá da hora. E é isso aí, escuto rap nacional. É rap nacional, é rap nacional. Muito barulho, o projeto Sargenta na casa. Salve, meu irmão. O projeto Sargenta na casa. O que eu fiz aí pra minha família, tá ligado? O meu filho Vinicius, minha esposa Érica, minha filha Manoela, tá ligado? O que a gente passa na vida aí, ó. Som, som, tudo o que eu quero na vida, tá ligado? Som, aí. Sumeno, rap nacional. Tudo o que quero é viver no sossego, garantindo sustento, consuor do emprego. Tudo o que quero é viver no sossego, garantindo sustento, consuor do emprego. Tudo o que quero não é nada demais, só quero viver em paz. Infelizmente tem gente que não inventa. Um domingo de verão, todos querem diversão. Chamei toda a família, prepara o macarrão. Criançada, agitada, fazendo alguma ação. Sai da frente, meu time na televisão. Sem estresse, o que me é bom, é de paz, de banhão. Alegria, de pra todos os amigos. Escrever com vivas, esquecer meus temas. De uma semana, ganha se ativa. Esperei tanto aos olhos, preciso de medo. Tá no lado de pessoas, que me falta. A vida já é, vou ficar na mão. Não tenho dinheiro, a vontade de moção. Mas quem quer esquentar, não sabe como é que é. Ser bonito, você não vou roubar de pé. Me perdendo preconceito e muita injustiça. Mas não sei o que, né? Não, sou a esquentiça. Me perdendo preconceito e muita injustiça. Mas não sei o que, né? Não, sou a esquentiça. A gente deve adquirir a nossa vida. Já falei, deixa isso, espero. É, vale bem, feliz e sinceramente no Marcão, né? No Dormir com o Jardim Zouro. É isso mesmo. Ei. É isso mesmo. Ei, ei. Quem gosta de rap aí? Alguém gosta de rap aí? Quer saber, quer saber? Então são raras opções. A batida classe acaba a paz na pasta. Nossa caixa de informações com reforres. A favor da cultura verdadeira. Sabedoria virtual é candestine passageira. E cara, não tem energia, toda a informação precisa. Será? Mas de coração mesmo aí, ó. Zap, Sam. Uma honra, tem o cara aqui, ó. Valeu, valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Sam Sal. Valeu, ideia coletiva. Valeu, rap nacional. Valeu a festa, escutei rap nacional. Obrigado a todos aí. Todo mundo que é bom, tem educado, tem que saber pedir licença. Então eu tô preparando um disco, tá ligado? E a faixa 1 desse disco chama-se Licença Aqui. Eu quero pedir licença pra vocês pra chegar aqui hoje, tá ligado? Licença aqui, irmão. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí. Ei, Sozado e Sam, tá ligado? Licença pra chegar na casa. Licença pra chegar no ouvido de vocês. Na consciência de vocês, tá ligado? Muito obrigado pela atenção Muito obrigado Ei, ei, eu sou um lugar Siga a senha, licença aqui Ei, ei, licença aqui Primeiramente, muito obrigado Por ter dado plena essa parada Sem que refugio, meu, já sou notado Quando eu dou voz de assalto Para manter o meu vício Já falei, passa carteiro Relógio, celular, que eu vou fazer Um asmaio e castiço Vou transformar em pedra A outra é transformar em prazer Quando o áudio refletido Que pariu, viu? Assistido nessa fumaça branca Subido, nos olhos que sinalam O que nada é conflito É como um orgasmo dançado Parado por sonidos e o que a vida Seguindo, só é clara Se sumou nos palantes, com a irmã e nos presbóis Pra acordar no banjo e ouvir os irmãos Soltar a voz O coração da quebra, só o rei A briseta, o paineira, as partes e glória resta Energético pra nós cumprir a meta Na missão, hoje mais um capoca E também não breca É sabatão Tamo reunido em família na missão Se divertir Mesmo na carteira Não quero ter algum doido É suficão Tamo reunido em família na missão Se divertir Mesmo na carteira Não quero ter um custão Famicitação Sem condição Sem condição Sem condição Mas quase virados Sem falas públicas Sem incentivos Sem motivação Sem revolução Sem preocupação Sem preocupação Sem lucros Timos soltados Sem motivos Sem súbulos Sem sentimentos Sem uso de compaixão Sem respeito Sem consideração Nada leve Sem amor Sem maquiagem Sem apoio Sem ajuda Sem massagem Sem dó Sem menor Sem chance Que casas de aboça Alagoas Alagoas Não mano Vamo lembrar eles Vocês já sabem do problema Mas vamo lembrar que existe esse problema ai ó Fecham portas Quando não queremos Que alguém entre Chuvas Derrubam portas Informa de gente Olhar pra cima Assiste a enxerrada Levanta o pulo Que sempre foi chamado de nada Antes como só Mesmo que aliás Menos de corpos Entre as águas Como cão de porra Misturados entre sangue Pago Plama Bicho de Deus Que não exista Afinal pior Sem tempo de socorro O preço é certe Palme de terra Pra que faça a vida Eu levado nos morros Cida de fé